Eu gostaria de agradecer a Deus por abrindo os americanos aqui na nossa igreja porque os americanos estão aqui no ano passado homens e mulheres usados por Deus e na vez anterior que eles vieram aqui a minha filha tinha escoliose para a honra e glória do nosso Deus minha filha, essa outra aqui, tinha uma doença na sua coluna o nome é escoliose ela foi curada e ela foi curada incrível, isso é muito legal 100% eu me lembro, eu me lembro, nós oramos por ela estava no final e eu senti um pouco de calor na parte da sua coluna isso é muito legal nós agradecemos a Deus Jesus muito bom sim, sim Jesus é o melhor Jesus muito bom tchau, tchau legal, está bem, está bem tá bom, você feliz? você está feliz? sim, eu estou feliz ah, sim, sim, tá bom tá bom